A respeito disso, sobre a democracia no país, eu penso que nós já sabemos que não estamos num país democrático. É dito que Angola é um país democrático, mas sabemos que não é. Tendo em conta aquilo que tem acontecido no dia a dia do nosso país e, sobretudo, o que aconteceu nesta última semana, que foi uma manipulação daquilo que o partido, o MPLAG, tem feito sempre em suas escolhas, em que não conseguimos entender que tipo de democracia eles querem jogar, já que um dos manos aqui falou que eles fazem por jogo, nós ouvimos muito bem, mas então se é por jogo que não seja jogo com a vida dos cidadãos, nós somos também seres humanos, devemos gozar dos nossos direitos como humanos. Também não estamos aqui que é para as pessoas jogarem com as nossas vidas, mas sim, eles estão lá como o partido mandatário, né, que vai poder governar e nos direcionar, para nos liderar, não para jogarem com as nossas vidas. Foi triste receber a informação do jeito que nós recebemos, né, vindo de alguém que é doente para lá e sabe, na verdade, aquilo que tem acontecido lá. Eu queria dizer que os nossos dirigentes não estão capacitados, seja o próprio ministro do interior, entre os outros, sabemos que lá surge uma máfia que vem para defender o partido do poder e não para defender o povo. Porque se fosse para a defesa do povo, eles saberiam as atitudes certas a serem tomadas. O posicionamento que a polícia teve ali no Benfica não foi correto. Até porque nós ouvimos informações de que as pessoas saíram do comitê sem nenhum ferimento, sem nenhuma agressão, metendo-se para fora. E do outro lado da estrada estava a esquadra, que eles podiam dar participação rápida e a polícia poderia intervir e poder pedir reforços, que é para que o povo não venha vandalizar aquilo que eles chamam de bens públicos. Mas não fizeram isso. Esperaram que tudo acontecesse para poderem criar ou fazer um aproveitamento e depois vir dizer sempre que a culpa é da UNITA, conforme já estamos acostumados. É para tudo o que acontece, a culpa é da UNITA. E não é coisa que começamos a ouvir hoje. Estamos a ouvir já faz um bom tempo. É só mais um plano, uma estratégia do doente lá. É o que eles sabem fazer. Ouvi aqui alguns manos a dizer que não, nós não vamos atacar o presidente, mas sim vamos atacar o partido. Eu acho que devemos também relevar que o próprio presidente em si deve sim ser atacado. Eu não sei se o Mano Henrique lembra da entrevista em que ele dizia que não é que nós não podemos dar emprego ao fulano por ser da UNITA. Muito bem, lembro, muito bem. Podemos sim dar emprego, mas não podemos esperar que eles sejam ministros e sejam deputados, entre outras coisas. Exatamente. O presidente de um país não pode falar isso. Olha a democracia que ele está demonstrando no país. Isso é algo muito, 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 isso é algo muito contundente. Há um concurso público que aconteceu, que é o concurso da administração, há dias, e saíram os resultados. Certo. Antes dos resultados saírem, na época das provas, lamentou-me um colega que trabalha comigo num dos sectores públicos, ele disse que está lá como colaborador e foi concorrer para ver se pudesse estar dentro como nós. E ele disse, olha, no dia da prova, um senhor chegou e falou, esse senhor é quem que está aqui? Você vem pela UNITA? Ah, não, não tem um partido. Ah, se não é dentro pela, não pode ficar aqui, não pode fazer a prova. Você disse, não, eu não tenho partido. Mas, não, o senhor não pode fazer a prova. Meu Deus. Quase que tiravam o jovem, mas só porque foi em nome de alguém de uma direção, do sector de saúde, do sector do público, né? Certo. Estavam fazendo com que ele entrasse. Mas, ainda assim, os resultados, a história é lamentável, sabe? Pessoas que tiveram 16, 17, 18, ficaram, foram admitidos. E a quem teve 9, 8, 10, foi admitido. Porque eram do partido. E eu disse que para fazer um concurso público, vão te perguntar se você tem que partido. Meu Deus. Qual é a democracia que temos? Isso é gravíssimo. Não, mas, poxa, eu olhei, para a situação, portanto, é complicado. Para onde é que a gente vai, né? Sim. Qual é o destino que nós queremos encontrar? Nós não queremos isso. Estamos aqui, eu ouvi a Eto Mano a dizer que não, olha, o Henrique Estresse tem que moderar a forma conforme faz o programa e tem que ver se para falar tanto da UNITA e muito mal do MPLA para ver se mudar as coisas, ok? Foi lhe feito uma pergunta em dizer quais são os feitos que o MPLA fez durante esses anos todos. A única coisa que falou foi sobre o hospital de sanatório. Isso é bizarro, mano. O hospital, a construção do hospital de sanatório não pode ser a coisa relevante que um presidente do país pode fazer de bem. Sim. Não pode. Não. Até porque eu estava, eu estava, eu estava em muito, mas muito sentado quando ouvi também o relato de que o presidente chegava de abordar que tem proposta de construir um novo hospital americano com boa vida, daqui a três anos. Bom, esse será sempre o projeto dele, construir um hospital. Do hospital. E engraçado é, vai construir um hospital para quê? Nós não queremos somar as estruturas com cama, mas nós queremos hospitais com condições. O dinheiro que quer gastar na construção do hospital, por que que não vai reinvestir nos hospitais que já tem? Porque eles precisam de condições para atender os utentes. Nós não temos mais que tirar luva em nossas casas. começar a tirar para comprar para o Stamon nas farmácias. Tem que comprar a seringa, que é para poder atender os nossos irmãos dentro do hospital. Certo. Não precisamos mais disso. Não. Então, em vez de você construir um hospital como o presidente, melhora as condições dos hospitais todos. Sim, e já existentes. Até quando vamos continuar a comprar as luvas para fazer as análises? Sim. Vamos fazer isso até quando? É engraçado que você vai no hospital, ninguém toca no teu parente sem que você apresenta um par de luva. E ainda assim, o presidente, e ainda assim o homem do MPLA está a dizer que não, a única coisa boa que o presidente fez é a reconstrução do hospital sanatório com a UEM. Por favor. Ok. Isso não pode ser a única coisa boa que o... Porque, vamos ver, vejamos. Se aquele quer melhorar o sistema de saúde, aposta na melhor coisa. O melhor laboratório de saúde é a cozinha. Então, faça com que as pessoas tenham comida, já que não estamos a lamentar a fome. Porque até quem diz, não, ele, a falta de emprego, ele, até quem tem emprego, também está a chorar fome. Muitos. Até quem tem emprego, trabalha na função pública, trabalha no privado, também está a chorar, está a lamentar. Por quê? Porque as condições de trabalho não são favoráveis. Certo. Nós ouvimos o... Há muita coisa a se lamentar nesse país, que às vezes, pronto, nós já nem conseguimos encontrar, mas qual é o ponto principal da dor? Exatamente. Porque tudo mesmo está mal. Tudo mesmo está mal. É complicado, mano. Sim. O outro homem aí, dos taxistas, que estava dizendo, como é possível, nós pagamos a taxa de circulação, pagamos isso e tudo mais, mas os nossos carros andam no buraco e os lexos nos asfalto. É isso aí. Porque está a democracia tal. Não está. Não existe democracia nesse país. Não é possível na TPA, na TPA só falam do MPLA, e não falam da UNITA, dos feitos da UNITA, só querem procurar os mal... As coisas mais da UNITA. Então, onde é que está a democracia? É. Onde é que está a democracia? Então, se surge um canal que pode falar daquilo que são os feitos do partido UNITA, agradecemos, pelo menos, para ficarmos atentos e conseguir encontrar a verdade naquilo que também a UNITA tem. Exatamente. Porque muitos, muitos anos atrás, nós já fomos enganados de que a UNITA era um partido que só contém assassinos. E a vida deles é só matar pessoas a crianças. Exatamente. Mas já agora, com muitos canais que têm ali abertos e nos mostrando a realidade, sabemos que as coisas são diferentes. Bem diferentes. Então, nós devemos apoiar esses canais, nós devemos aplaudir o trabalho que vocês fazem, que na verdade é um trabalho bom, e devem continuar, porque eles falam liberdade de expressão. Se é que há liberdade de expressão, é isso que vocês estão a fazer. Vamos continuar a ter essa liberdade de expressão, vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Eu venho acompanhando sempre os trabalhos feitos. Às vezes, os feitos vão dizer, não, é para quase toda a gente só estar a falar a mesma coisa, apoiando a UNITA e o UNITA. Não, nós estamos aqui a lamentar mesmo que está mal. Exatamente. Que não está certo o que o UNITA faz, e que se achamos que a UNITA é um partido que pode fazer alguma coisa, vamos poder fazer a diferença, que é votar. E se vemos que também não está a dar certo, vamos outra vez votar naquilo que possa ser o melhor, conforme já os outros falaram. Exatamente. Mas nós queremos que haja mudança. É isso. Embora muitos outros jovens acham que não, porque o exemplo do UEMP lá ainda tem capacidade de poder relevar as coisas, eu penso que eles deveriam ficar mais abertos, né? Sim. Deveriam ter uma visão mais ampla, porque senão não dá para crescer desse jeito. Os jovens precisam ter uma mentalidade mais aberta. Se é um pai que te criou durante 40 anos, não conseguiu te fazer subir de vida, mesmo ele de ser chefe, não é agora que vai te fazer. Você precisa sair e procurar outros meios. Sim. E se nós encontrarmos a forma de ter outros meios que há mudança, vamos apostar. É isso. E há porquê. Ela lamentava a polícia, na verdade, ela não trabalha com democracia, e isso eu posso lhe confirmar. Há um momento, há semanas para cá, houve uma situação nesse troço da vila de Viana, no 1º de maio. Sim. E nós estávamos assim acompanhados lá, parece que houve muito barulho no autocarro. Por sua vez, pararam e alguns estavam a explicar. Olha, nós pelo facto de pegar o telefone e fazer vídeo para tentar encontrar a situação, porque quando chegaram no comando de Viana, simplesmente fizeram com que o motorista mandasse descer o pessoal e arrancasse com o autocarro, com algumas pessoas dentro. E todo mundo ficou a lamentar. Ele já nos tira de lá do 1º de maio. Por falta de duas pessoas que não pagaram, fomos obrigados a passar todas as paragens só para vir parar aqui no comando da vila de Viana. E nós que ficámos no bar, que ficámos na BCA, nós que ficámos na ShopRite, só tínhamos uns 50K para ir trabalhar, o outro é para voltar. Nos trazem mais até aqui no comando da vila. E depois nos deixam aqui no comando municipal de Viana e mandam o homem ir sozinho. Ele tem que nos levar de volta ao nosso carro de serviço. Certo. Aí nós vimos que era um assunto interessante e pegámos o telefone e começámos a fazer o vídeo, para tentar ver qual seria o posicionamento. Olha, mal tirámos os telefones para fazer vídeo, a agressão começou. A polícia partiu todo para cima da malta e pegaram os telefones, metendo dentro, tudo mais, e houve até ameaças. Vocês não podem fazer isso, vocês são jovens para fazer vídeo porque pegaram os telefones, partiram os telefones, perceberam os telefones, estavam obrigados a apagar os vídeos. Outros até estavam ameaçando, levaram o pessoal porque é para matar, não matam e tudo mais. Mas que tipo de liberdade de expressão é que temos? Olha a democracia que estamos, então. Se a polícia age desse jeito, se a polícia trata o povo desse jeito, onde é que estamos? Então, dali que a gente ficou a analisar, bom, nem a polícia é a entidade segura que é para a gente confiar. Sim. Tal como explicou uma nossa mana que não, pediu apoio à polícia, a polícia ainda lhe cobrou, lhe pediu multa. Sim. É complicado. Complicado. As zonas que você passa aqui, o próprio polícia é quem te assalta. Sim. E isso é real, não. Sim, não. As zonas que você passa aqui, a polícia é quem te assalta. Sim, mano. É verdade, mano. Isso está a dizer, é pura verdade, mano. A polícia já me tramancou. A polícia mesmo. É coisa complicada. Sim. Você até ouve, dentro de alguns polícias mesmo, eles estavam a conversar, falaram, não, aquele nosso colega é badido, é maluco, não sei o que, eles só estão trabalhando no sistema porque, enfim, mas são colegas, eles sabem que há mesmo policiais malucos. Sim. Sim. O que é o seu estado emocional e psicológico? Certo. O que é que isso vai fazer? Não é. Só estrago, não. Mas não é estrago. Sim, só estrago, não. É o que faz com que muitos inocentes acabam morrendo. Certo. E depois ninguém vem se manifestar, ninguém vem dar a cara, ninguém vem dizer nada, que são as próprias entidades, o próprio presidente do país, que é o nosso presidente João Lourenço, não fala nada a respeito e, às vezes, é tão complicado. Você tenta lhe acudir, mas depois o próprio presidente se borra mais, tá vendo? Certo. E aí, é, chegou a falar que a forma é relativa e tudo mais, pronto, demora uma semana depois para permitir a construção do estádio de 150 milhões de dólares, é brincadeira. Sim, brincadeira, grande. E aí, você fala que o poder é um presidente de 10, é para nós que queremos apoiar para o bem, estar nesse país, estamos a caminhar mais para esse boom, que é se não está capacitado para nos gerar mais cinco anos. Certo. É isso aí, mano. E aí, mano, Henrique, foi esse conteúdo. Muito obrigado pela tua participação, meu irmão. Eu espero que continue ali, nós vamos dar a força. É isso aí, mano. Os manos que estão de lado também vão dar apoio e tudo mais. E como uma sugestão, mano Henrique, nós, às vezes, aqui no YouTube, seria bom também passar o IBA, sabe, na tela, que é para conseguirmos ver. E se tivermos alguma coisa, a gente faz a transferência. Mas o IBA sempre está nos comentários, na descrição do vídeo. Acho que vou ter que meter uma, porque há quem não vai até na descrição, então vou colocar uma aqui na tela, mano. Uma ideia fixa. No caso, eu também só fico às vezes no vídeo, vejo às vezes os comentários de todo bico e há. Parece ser o suficiente. Vou fazer isso, mano. E se meter na tela, fica mais fácil. Sim, vou fazer isso, mano. Muito obrigado, mano. E esse foi o meu conteúdo, mano. Estamos juntos, mano. É isso. Vamos ver até onde vai. É isso aí, mano. E aí, estamos juntos. Muito obrigado, mano. E aí, estamos juntos.